E aí, tudo em Riba? Eu sou Matheus Menezes e hoje eu vou te ensinar como é que cria um efeito de dinheiro aqui no Photoshop Vamos lá galera, eu tô com a minha foto aberta aqui, no nosso querido Photoshop, né? O primeiro passo que vamos fazer aqui, vamos criar um arquivo novo com 10 pixels, 10 de altura, 10 de largura, 72 dpi, beleza? Ele vai ficar bem pequenininho assim, a gente dá CTRL 0, teclado numérico, pra ele preencher a tela toda Vamos pegar aqui as ferramentas de seleção, apertar D pra deixar aqui pretinho, certo? Preto e branco, resetar as cores aqui E vamos puxar aqui na metade, mais ou menos E vamos dar um ALT e LED pra ficar preto e branco, beleza? Agora a gente vai vir em Filter, Blur, Box Blur E vamos deixar aqui onde tem Radius, ele vai estar 10, o padrão, a gente vai deixar em 4, beleza? Ok E agora a gente vai pegar esse gradiente aqui, vai vir em Edit e converter ele em Pattern Eu não vou converter ele novamente, porque eu já tinha feito isso, tá certo? Vai ficar já, tá salvo aqui no meu Photoshop Agora vamos criar um novo arquivo Fire New E deixar esse arquivo bem grandão, 6000x6000 pixels Ops, 6000 aqui 72 dpi, beleza? Agora vamos criar ele Ele vai vir assim, todo branquinho O que é que a gente vai fazer agora? Vamos ir em Edit, Fill E aqui eu tenho Content Sunday estar aqui em Pattern E escolher o nosso Pattern que a gente criou Ele vai estar bem aqui, certo? Porque ele foi aquele gradiente assim que a gente criou agora a pouco E dar um OK Ele vai ficar assim Se der um zoom aqui, você vai ver que está cheio de linhas Agora nós vamos vir em Filter, Distort, Wave Você pode pausar o vídeo e pegar exatamente esses valores aqui que vai dar certo Vamos dar OK Pronto pessoal Com essas ondinhas criadas aqui A gente vai Dar CTRL A E dar um CTRL C, certo? Podemos dar CTRL D para tirar a seleção Agora nós vamos criar aqui Um Solid Color E vamos deixar uns cinza 50% Beleza? E dar um OK Segura no Alt e clicando na máscara OK Nós vamos dar o CTRL V Agora vamos dar CTRL T Para ele editar as transformações Botão direito E dar uma rotação de 90 graus Tranquilo? Beleza? Voltamos para cá E vamos diminuir aqui a capacidade para 90 Mais ou menos Você já percebe que ele criou Então não dá para ficar muito perceptível Mas você vai ver mais para frente Certo? Vamos unir tudo aqui Enquanto o SHIFT é E agora nós vamos vir em Filter Distort novamente Ripple E aqui dentro de Ripple Nós vamos deixar 15% aqui Esse valorzinho E eu tenho Size Vamos deixar em Large E dar um OK Pronto Agora vamos apertar CTRL A CTRL C Vamos entrar na foto aqui do Que a gente vai colocar o efeito E dar um CTRL V Ele já aplicou aqui Colocou a nossa camada aqui em cima Certo? Com a nossa layer selecionada Vamos vir aqui E apertar em Hard Mix Você já vê que ele começa a criar o efeito aqui Mas porque ele está assim? Porque a foto de baixo tem que estar preta e branca Como é que a gente deixa isso? Vamos dar um SHIFT CTRL U Deixar a nossa foto muito branca Tá certo? Tá quase pronto Não ser feito aqui Ainda faltam alguns pequenos ajustes Para ele ficar mais legal Então Próximo passo Eu vou clicar na nossa foto Vou vir em Filter Vou vir em Stylize E Oil Paint E aí vamos deixar tudo aqui em 10 Beleza? Vamos deixar selecionado o Lighting Aqui E dar um OK Ele vai processar E pronto Se você tirar essa camada Você vai ver que ele fez um efeito Bem legal aqui Como se fosse pintura de óleo Em cima da nossa foto Massa, né? E vamos dar só uns toques finais agora Aqui em Mountain Layer Nós vamos botar um Gradiente Vai ficar mais ou menos assim Eu vou deixar esse gradiente Ele um cinza meio 20% Não Vou botar 60% E vou puxar assim um pouquinho Legal? O toque final que a gente vai dar agora aqui Vamos vir aqui em Novo aqui E criar um gradiente aqui em cima Nesse gradiente Nós vamos deixar Você colocar a cor que você desejar aqui Vou colocar um Veiguinho mais ou menos assim E vou deixar esse Um amarelinho Um beijinho mais ou menos assim Um beijinho mais ou menos assim Um beijinho mais ou menos assim Deixar em 0 E dar OK E aqui eu tenho normal Vamos botar em Screen Está quase lá, né? A gente pode dar uma escurecida nessa Nessa corzinha aqui Para ficar mais visível assim Fazendo mais uma cor aqui E por último Solid color aqui em cima Vou botar esse amarelozinho assim mais ou menos Um botão E um like Legal, né pessoal? Eu acho que esse vídeo aí merece aquele like Se puder se inscreve no canal Dá uma compartilhada A galera Manda esse vídeo para que chegue para mais pessoas E assim a gente possa Aprender juntos a crescer Aqui no nosso canal Questão de Artista Valeu e até a próxima Tchau